Então, isso aqui é um detector de dinheiro, né? Pra ver se o dinheiro é falso. Tem que aparecer um 10. A de 100 tem que aparecer um 100. Se não aparecer, a nota é falsa. É, aqui no vídeo não pega. Não, mas no olho aqui eu tô vendo, tá aparecendo um 10. Aqui tem que aparecer esses filamentos luminoscentes. Esses filamentos é uma marca utilizada praticamente no mundo todo. Você vai encontrar no Euro, desde argentino, dólar australiano, até nos nossos passaportes tem. Na CNH, isso fica dentro do papel. Isso é colocado enquanto tá sendo prensado o papel moeda. São filamentos luminescentes que ficam misturados à massa do papel. Esse número somente traz notas de modelo novo. Esses filamentos tem todas, inclusive as de modelo antigo. Só que as de modelo antigo tem em menor quantidade, mas toda ela tem que ter. E qual funciona o magnético também, depois? É. Esse aqui, esse número, ele tem que ficar brilhante. Assim, recente. Se não fizer esse efeito, anota a pausa. Assim, recente. E bem legal. Então, aqui eu vou lhe mostrar a de 20. Ela tem... Dois. Você vai pegar lá na... Até uma de dois, que é... Essa aqui vai ter que aparecer o vinte. O vinte. Os filamentos. Ficam bem feito o papel. Já vendo esse nome aqui, Banco Central é vermelho. Aqui é vermelho. Aqui não vai fazer aquela... Efeito luminescente, mas aqui tem que fazer o... Agora vamos fazer o efeito magnético. Atinar de dois. Uma nota antiga, só para dizer. A antiga tem menos... Filamentos. Quando ela está muito machada aqui, assim, fica difícil de ver. Mas ela tem os filamentos dentro do papel, feito esses aqui. Só que tem menos. Mas como ela... Como ela está muito... Graça. Cardida. Ela está muito cardida. Ela vai do final. Não. Mas ela tem. E essa nota é verdadeira, porque se fosse falsa, ela não duraria tanto. O papel da nota falsa não dura tanto para ela ficar velha. Desse jeito. E inteira. Na verdade, o papel da nota verdadeira tem fibra de algodão. É como se fosse um pão. Não é celulose. Agora vamos passar o magnético. Este aqui, ele tem a luz ultravioleta, também, que vai mostrar. E o sensor magnético desse lado. Você passando sobre o número de série, tem que disparar o sensor. Se não disparar, a nota é falsa. Isso vale para qualquer nota. Inclusive, esse sistema é ideal para testar o dólar americano. No número de série ou então em cima da fita magnética. Toda nota verdadeira tem uma fita magnética dentro do papel que você vê contra a luz. Está vendo? Essa fita magnética. Isso. É a certa ponta. A nota falsa, eles colocam risco. uma tinta da nota verdadeira com uma fita magnética. Magnética. Essa desde as antigas. Para você descobrir se é fita magnética ou não, é só passar também um sensor magnético. Agora tem que passar exatamente em cima dela. o ideal é passar em cima de uma mesa. Uma mesa, né? Eu estou passando em cima do dedo aí. Funcionou. Quem quiser, daí compra com você aqui. Exatamente. Com o Ramos. Beleza. Seia. Que Ele toma do dedo aí. E vai me viciar. Eis. Seia. 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 Sitém. Seia.